Na cidade de Itaiomi, a PM acredita que pode ter evitado um crime de homicídio nos próximos dias com a apreensão de drogas. Duas pessoas foram detidas e sobre esse caso eu converso de novo com o repórter Roberto Tomaz. Roberto. A polícia acredita ter evitado um crime lá na cidade de Itaiomi. Segundo informações, trata-se de uma guerra entre gangues pelo domínio do tráfico de drogas na região. Segundo informações, essas duas pessoas estavam indo em direção à casa dos dois rivais e lá a polícia conseguiu interceptar os dois e com eles apreender também uma motocicleta e várias porções de drogas. Segundo informações, crack, maconha e na casa de um dos suspeitos encontraram também cartuchos de bala calibre .32 que todo o material foi apreendido segundo a polícia. Os dois não falaram o que estariam indo fazer, apenas que estavam sim de posse daquelas drogas que foram apreendidas e também a motocicleta que seria usada no crime também foi apreendida e todo o material encaminhado para a delegacia juntamente aos dois que, segundo a polícia militar, eles participam e são donos, chefes de gangues rivais na cidade de Itaomi. Obrigado, Saulo. Obrigado, Roberto. Obrigado. 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 Obrigado.